Oi, eu sou o David. Vamos ver como a gente cria parâmetros novos para as folhas de impressão. Primeiro você precisa criar um parâmetro. Então, para criar parâmetros, você vem na folha, e eu estou na folha, parâmetros compartilhados. Aqui em parâmetros compartilhados, inicialmente você vai criar um grupo novo. Ok, vai criar um nome qualquer. Se não existe nada aqui, é porque você não criou aqui um arquivo de parâmetros compartilhados. Esse arquivo tem que andar sempre com o seu projeto, caso você queira compartilhar essas informações. Você clica aqui, aí cria um arquivinho TXT com as configurações dele. Detalhe, nunca abra esse arquivo, deixe ele lá, guarda num lugar passivo de edição. De preferência com a sua marca, o nome da sua empresa. Por exemplo, Oi, eu sou o David. Pronto, está aí. Ok. Aí, quando você cria um grupo, você vai ter eles aqui. Eu posso ter vários grupos. Por quê? Porque eu posso ter no mesmo arquivo vários grupos de informações. Por exemplo, folhas de impressão, etapas do projeto, componentes elétricos. Ou seja, parâmetros para os componentes elétricos, parâmetros para as etapas do projeto, parâmetros para a folha de impressão. No caso aqui, nós temos folha de impressão e temos aqui o parâmetro propriedade, proprietário. Vamos colocar um novo parâmetro. Que novo parâmetro seria esse? Assunto. Pronto. Assunto. Assunto da folha. Digamos que se não tivesse, vem aqui e eu escolho o texto. Aqui eu vou escolher, tem várias opções. Talvez a gente veja em algumas aulas outras possibilidades aqui. Mas, por exemplo, material vai ser usado, número inteiro, número vai ser tudo usado. Tá? Então, assunto, texto. Ok. O parâmetro do nome assunto já foi definido. Selecionou um nome diferente, já existe. Então, vamos colocar... Área do terreno. Pronto. É texto? Não, é número. Não é número inteiro, é um número. Ah, é área. Área do terreno é área. Pronto. Ok. Tá? Mas ela vai ser calculada ou vai ser digitada? Bom, vamos ver lá na frente. Área do terreno. Dou ok. Tá? Aí tá. Agora eu quero colocar na folha aqui um espaço que vai dizer que a área do terreno é x. Tá legal? Então, eu vou colocar aqui primeiro um texto comum, que é esse texto aqui, e vou colocar bem aqui. Área do terreno. Pronto. Agora o parâmetro inteligente, que é o que vai entrar e que vai mudar sempre. O que muda sempre, né? Legenda. Vou clicar bem aqui. Pronto. Você observa que a área não está aqui. Área do terreno não tem. Você cria aqui, ó. Criei aqui. Parâmetro compartilhado. Só tem uma opção. Selecionar. Aí eu venho aqui em folha de impressão. Área do terreno. Coloca. Pronto. Ok. Aí joga ele pra cá. Área do terreno. Ok. Pronto. Dá uma alinhadinha básica ali. Tá. Esse aqui é um texto comum. Ele vai se repetir. Esse aqui vai esperar o parâmetro e eu jogar o valor lá. Tá. Ok. Manda carregar no projeto. Substituir a versão existente. Carreguei no projeto. Vou jogar aqui embaixo. Olha. O texto fixo, ele fica lá. Mas o outro não me permite editar. Tá. E ele também não aparece na folha. Procura aqui na folha. Olha. Não tem. Tá. Não tem. Na informações do projeto, também não tem. Autor. Pararapetatá. Não tem. Tá. Aí como é que eu faço? Eu sei que não tem. Eu tenho que dizer para o arquivo que esse novo parâmetro existe. Como? Parâmetros compartilhados. Folha de impressão. E ele já está aqui. Já está aqui. Tudo bem. Mas ainda assim eu tenho que carregar informações do projeto. Tá. Venho aqui. Aliás. Opa. Desculpa. Parâmetros do projeto. Aqui em parâmetros do projeto. Verifico que ele não está aqui também. É aqui que eu vou adicionar esse novo parâmetro. Estou aqui passando para me certificar. Adicionar. Parâmetro compartilhado. Porque é um parâmetro compartilhado. Venho aqui e vou buscar aqui a opção folha de impressão. Área do terreno. Ok. Quando chega aqui. Tá. Em área do terreno. Parâmetros de sub. De grupo sub. Isso aqui. Não sei o que é. Deixa eu ver. Propriedade do modelo. Texto. Não é texto. Dados. Dados da... Ah. Faltou aqui. Alinhamento. Dados de identidade. Eu tenho quase certeza que é aqui. Clica aqui em dados de identidade. E bem aqui eu marco informações do projeto. Ok. Eu acho que é isso. Dados de identidade ou é texto. Não tenho certeza. Vamos analisar um ou outro. Dados de identidade. Informações do projeto. Ok. Ele me aparece aqui. Ok. Tá. Ainda assim aqui na folha não aparece nada. Nem a edição. Tá bom. Onde que eu quero que ele apareça? Aqui em informações do projeto. Porque quando eu alterar aqui. Todas as folhas que estiver usando esse parâmetro. Vai ser preenchida automaticamente. Informações do projeto. Área do terreno. Pronto. Olha que beleza que apareceu aqui. É... 2.354,45 metros quadrados. Metos quadrados. Pergunta aí. Vai pegar o M2? Não sei. Vamos ver. Vamos pegar o M2? Pronto. Tá ok? E assim a gente cria um parâmetro. E a partir dele a gente pode criar qualquer parâmetro. Tá? De acordo com a folha dele que ele precisa. O cliente nos manda a folha em DWG. Com as suas necessidades de informações. Algumas informações são informações da folha. Ou seja, em cada folha vai se modificar. Essas informações são aqui. Vou entrar aqui. Tá certo? São informações da folha. Tá bom? Aquele texto apareceu aqui. Foi proprietário. Não é isso? Tá. Informações da folha aparecem aqui. Tá? Informações que não se repetem por toda a folha. Por exemplo, o arquiteto. Não vai mudar. Não tem dois arquitetos com o mesmo projeto. Então, ele sempre vai ser proprietário. Endereço da obra. Número da prefeitura. Essas informações, elas não mudam de folha para folha. É sempre a mesma informação. Quando for a mesma informação, é informações do projeto. Ele entra aqui. Tudo bem? É isso aí. Essa aula foi fantástica. Essa aula é de 3 reais. Ok. Valeu. Obrigado, gente.